Na minha mira de hoje, está a produtora do SBT e você, Bárbara Escoca. Ô Bárbara, tira o olho do meu purê. Na minha mira está a minha tia Cida, que mora aqui nessa comarca de São José do Rio Preto. Tia, um grande abraço, estou com saudade, mais tarde vou ver você. Tchau. Eu queria falar para minha mãe, dar uma bronca na minha mãe, que ela mexe na minha sala, porque queria comprar um negócio assim ali, mas não dá não. Eu gosto para minha avó, para minha mãe, para o meu pai, para a minha tia, e para todos aí. E para todos aí. Beijo. Na minha mira está a minha mãe. Mãe, paga eu. Brincadeira mãe, um beijo.